Eu cumprimento novamente a Senhora Presidente e a minha primeira questão prende-se com o seguinte, eu há bocadinho fiz-lhe uma questão que se prendia com as práticas restritivas, isto é, o que é que a Senhora entendia relativamente ao montante das coimas que eram passadas, se esse montante era ou não ajustado, porque eu vi, por exemplo, aquele processo que referiu em relação à Galp, que já vinha desde 2015, eu não estou em erro, de 4,1 milhões, o que é certo é que muito tempo e será que este montante é suficiente para penalizar de facto perante as irregularidades que são cometidas, essa era uma questão. Depois, ainda em complemento do que disse o meu colega, fiquei há bocadinho extremamente preocupada quando a Senhora Presidente referiu que com as cativações de 2,7 milhões podem estar em causa, para além dos problemas de remunerações, o pagamento das rendas do edifício, se eu ouvi bem, portanto, parece que foi isso referido, ou seja, quando queremos entidades fortes, autónomas, que de facto fiscalizem, fiscalizem estas grandes empresas que podem, com a sua atuação menos lícita, prejudicar o pequeno consumidor e quando vimos que estas entidades que devem ser autónomas e devem ter uma atuação, de facto, livre, estão sujeitas a cativações destas, de facto, que podem pôr inclusivamente em causa o pagamento das rendas, ou seja, são situações que nos preocupam imenso porque queremos que o mercado funcione, mas que ele funcione bem, portanto, era uma questão, mas sobretudo em causa das coimas.